Olha aí, recebi essa webcam aqui, que é o modelo AC400 daquela fábrica Aikoko, que apesar do nome diferente, eu já tenho um review de outro modelo, que é o AC600, aqui no canal. Mas antes de falar o diferencial desse produto aqui pra vocês, é claro pessoal, vamos deixar o like aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos e segue também lá no Instagram, arroba Agap Multimídia, que sempre tem conteúdo legal por lá. Deixei o foco da câmera só aqui na webcam pra vocês verem os detalhes, ok? No caso, ela é uma webcam 1080p a 30fps, o que a maioria das webcams que a gente tem no mercado hoje também conseguem fazer. A diferença desse modelo aqui pessoal, é que ela tem o face tracking, então sim, você pode usar ela pra rastrear o seu rosto e fazer com que ela siga você, caso você ande na frente dela, mas ela só tem um movimento nas laterais, apenas o panorama. Ela não vai ter a movimentação de tilt que é pra cima e pra baixo, apenas esquerda e direita. E é claro, ela tem um zoom também de 2x nessa lente aqui. Então, na verdade, ela não chega a ser uma mini PTZ, ela seria uma PZ. É isso? É isso? Eu acho. Enfim, em comparações com webcams do mesmo preço, não é só essa questão dela ser uma webcam motorizada que faz o face tracking, mas também ela tem uma mudança, digamos assim, na posição da captura. Quando a gente pega essa parte da frente dela e gira dessa forma, ela passa a capturar 9x16, ou seja, faz vídeos na vertical. E pra terminar as características dela aqui, deixa eu mostrar a parte de trás. Olha só, ela vem com o conector USB tipo C na base, claro que não é na câmera, né? Ela precisa ficar livre pra fazer o movimento. Tem também a rosquinha de 1 quarto aqui embaixo, pode ver que o meu suportezinho está rosqueado naquela rosquinha de 1 quarto. Ó, ela tem toda essa articulação que você pode colocar num monitor, né? No seu notebook ou no monitor de mesa, emborrachado pra ficar bem presa em cima do monitor. E outro detalhe que eu não vou deixar passar é a tampinha, ok? Que você pode simplesmente tampar aqui a lente, ela é magnética. E quando você for usá-la, pode encaixar na parte de trás aqui também pra guardar a tampinha e não perder. Instalei a webcam lá na igreja com iluminação natural. Com o gesto de ok, você ativa o rastreamento do seu rosto. Com o gesto de pare, ela para de fazer o rastreamento. Com o símbolo de pinça, você consegue aplicar o zoom e só pra fazer o teste pra ver se ela consegue rastrear um pouco mais rápido. Se você quer transmitir ao vivo usando computador e OBS Studio, eu tenho um treinamento super completo pra você. Vai desde o comecinho para quem não sabe nada de lives até os módulos avançados. Junto com o curso, entrego 3 super bônus e ainda divido o investimento em 12 vezes. Conheça o curso Transmissão Ao Vivo Pro? Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Corre lá! Olha aí pessoal, já instalei aqui a webcam em cima do monitor. Ela já está ativada aqui no OBS Studio, como vocês estão vendo. Olha só, já entrei aqui com ela. E essa imagem que nós temos dela direto no OBS Studio, como vocês acabaram de ver, ok? É claro que pelo que eu estou olhando aqui no monitor, ela está um pouco estourada, digamos assim. Pode ver que se eu tampar a luz com a mão aqui, ela não estoura tanto. Ela está com a imagem meio acinzentada, porque está tudo no automático, não fiz regulagem nenhuma. Mas dá pra fazer sim, vamos lá. Já instalei ela no OBS aqui pra gente poder mexer. Vamos tentar mexer nas cores e mudar um pouquinho essa imagem. Vou vir aqui em filtros, botão de mais correção de cor. E tentar fazer aquela mudançazinha básica que vocês conhecem. O gama, o brilho aqui eu vou tirar também pra poder aumentar o contraste dessa imagem. Agora eu vou vir nas propriedades, configurar vídeo, como vocês estão vendo. Deixa eu puxar mais de lado. E eu consigo também trabalhar um pouquinho com o brilho aqui, ó. Tirando o brilho dela. Apesar de que ela faz a correção automática, ó. Então não deixa mexer aqui no brilho e no contraste. E na aba de cima, como vocês estão vendo, ó. Eu consigo controlar o zoom da câmera se eu quiser controlar por aqui, tá. Não precisa hoje e eu já vou te mostrar o porquê. Mas dá pra gente controlar o zoom por aqui também. Feito algumas regulagens, eu vou virar aqui o sensor pra gente ver o que acontece aqui no OBS. Olha só. Girei a imagem aqui e automaticamente, ó, já colocou na vertical. É claro que a configuração do OBS não está na vertical. Então vamos lá. E pronto, agora sim, coloquei. A resolução também do OBS recebendo na vertical e a imagem da câmera. Olha só o ângulo que ela pega, cara. Desde aqui de cima até o microfone aqui na mesa, ó. Excelente pra você gravar conteúdos na vertical. Vamos para algumas configurações finais que são muito importantes. Por exemplo, o foco dessa câmera. Ela não tem autofoco, como vocês estão vendo, ó. Eu posso aproximar minha mão que aqui atrás está o foco na câmera, ó. Como vocês podem ver. Então ela tem aquele foco infinito. É uma webcam que, na verdade, não é pra esse tipo de uso aqui, pra você deixar ela muito próxima do rosto. Como ela tem face tracking, a ideia é que você fique mais longe da câmera. Então o foco é um pouco mais longe. Agora vamos testar o face tracking. Pra ativar, é só fazer o OK. Vai aparecer o LEDzinho verde na frente da câmera. Olha só, a medida que eu vou me movendo. É claro, eu não quero mostrar as bagunças aqui do cenário. Então ela faz esse movimento pra esquerda, pra direita. Não faz o movimento do tilt, como eu já falei pra vocês. E pra dar o zoom, é só fazer aquele símbolo uma vez. Duas vezes. De novo. De novo. E volta para o estado normal. Pra ela parar de fazer esse traqueamento, eu posso pegar um ponto que eu quero ela aqui. Fazer assim com a mão. O LED vai ficar branco. E parou de fazer o tracking. O próximo teste é do áudio, pessoal. Então, um, dois, três. Esse é o áudio da câmera que vocês estão vendo. Eu tô aqui numa distância de uns 50 centímetros da câmera. E tem bastante barulho ambiente aqui na sala, tá? Talvez vocês não percebem nas gravações dos vídeos aqui do canal. Porque eu uso o microfone dinâmico e uso o próximo da boca. Então tem ar-condicionado, tem o gabinete aqui, a mesa de corte. Todas elas têm pequenos ventiladores girando e fazendo bastante barulho. É claro que eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa webcam aqui. O link dela eu deixei na descrição, que é o site oficial. Na data de gravação desse vídeo, está sendo vendida a 54 dólares. Uma conversão direta dá mais ou menos 270 reais. O que é um preço muito justo pra uma câmera que tem face tracking. Se vai ter imposto ou não, pessoal, até chegar na sua casa. Não sei, tá? Espero que não tenha. Caso você tenha adquirido e chegou aí na tua casa sem imposto do Belezinha, coloca nos comentários aqui que eu quero saber também, beleza? Todos os links que eu comentei aqui nesse vídeo estão na descrição e também no comentário fixado. Não se esquecendo de deixar o like. Se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. Ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Segue lá no Instagram, arroba Agape Multimídia, que sempre tem conteúdo legal por lá. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma